E aí meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal, hoje trazendo para vocês mais informações, mais novidades do mundo alternativo e hoje mais atualizações, certo? Então fica com a gente até o final aí, não esquece não, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho das notificações, que assim que tiver mais novidades, a gente coloca aí para vocês, certo? Vamos embora para o vídeo. É isso aí meus amigos, minhas amigas, hoje trazendo para vocês mais atualizações aí, ó, da Champions, certo? E o primeiro é o Prey GX Pro. Lembrando a vocês que essa atualização é para melhoria geral do sistema, correção do sistema IKS e o procedimento de ativação do IKS e do SKS, beleza? Temos mais dois aí, ó, segundo, Ultimate GX Pro e o terceiro e último é esse aí, o Infinite GX Pro. Lembrando que essas atualizações são de hoje, dia 13 do 11, certo? Então, gostou? Deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, que assim que tiver mais novidade, a gente coloca aí para vocês, beleza? Até o próximo!